Já estamos chegando aqui em Venturosa, Terra do Leite, Venturosa Pernambuco. Quem ainda não deixou o like, deixa o like de vocês aí nesse vídeo, comente. E se você está chegando aí no canal pela primeira vez, se inscreva no canal. Essa é a Venturosa, vou mostrar para vocês aqui quantos quilômetros nós já rodamos. Praticamente 88 quilômetros de Saloá até aqui em Venturosa. Mostrar para vocês o consumo da CB Twist. Consumo da CB Twist nessa viagem. Agora está fazendo 33.2, bem econômica. Já estamos quase bem pertinho da Pedra Furada. E depois vamos lá na cidade de Pedra Pernambuco, lá no Lageiro, lá em Pedra. Uma das pedras mais bonitas do estado de Pernambuco. Vamos pegar subindo aqui em direção à cidade de Alagoinhas. Só que lá na frente a gente vai entrar em uma estrada de chão. A gente passou esses dias aqui, esses dias não, né? Já faz um tempinho que a gente foi lá na cidade de Pesqueira e na cidade de Poção. Tem vídeo aí dessa viagem aí no canal também. Vou deixar aí na descrição desse vídeo. A gente foi lá em Poção, lá no Cruzeiro de Poção. E também lá no Monte da Graça, lá em Pesqueira. E também gravei lá um vídeo lá do Castelo de Pesqueira. Um dos castelos mais bonitos do Brasil. De Venturosa até a Pedra Furada, dá uns 7 quilômetros. Olha a situação aqui da BR. Aliás, da PE. Entre Venturosa e Alagoinha. Cheia de buracos. Como sempre, é rodovia estadual de Pernambuco. Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal. Todas as mulheres inscritas no canal também. E todos os amigos motociclistas. Tem vários aí. Essa região aqui de Venturosa. É conhecida por o seu polo leiteiro. Tem muitas fazendas. Vem com a gente aí na Garupa. Nessa viagem. Mais uma viagem de moto. Viagem de CB Twist. Já estamos chegando aqui na entrada da Pedra Furada. Olha só a praquinha ali na frente. Restaurante Pedra Furada. Self-service. Sábados, domingos e feriados. Agora é por aqui. Pela estada de chão. Acompanha aí. Que fica bem pertinho. Aqui dessa PE. Terceira vez que eu estou vindo aqui. Nessa pedra. Primeira vez que a gente veio. Foi na pandemia. Infelizmente o restaurante estava fechado. Não estava recebendo visitantes. Estamos novamente. A estrada aqui até que está boa. Não tem muito buraco. A região aqui já está um pouco seca. Como vocês veem. É uma região mais quente. Mais sertão. Por isso que já está seco. Chove menos por aqui. Diferença lá do Agreste e Pernambuco. Que ainda está o solo todo encharcado. E vai ter imagens aéreas também. Aqui da pedra furada. Imagens de drone. Daqui já dá para ver. A pedra furada. É uma região aqui que tem várias pedras. Da última vez que a gente veio para cá. Tinha um pessoal de Maceió. Fazendo um rapel lá. Que é uma pedra bem alta. O pessoal faz rapel. E alguns esportes. E a CB Twist vai que vai. Até na estrada de chão. Para a pessoa. Andar com o garoto. Assim em estrada de chão. A CB Twist fica mais confortável. De que é a pessoa sozinha. Pessoa sozinha. Principalmente quem é leve. Pesa menos. Ela fica um pouco dura. Mas com duas pessoas. Ela amortece bem. E já estamos chegando. Aqui. Na pedra furada. Aqui em Venturosa. A praquinha está avisando ali. Pedra furada. Então vamos por aqui. Olha aí. No alto. Do vídeo. A pedra furada. Lá em cima. Agora ficou. Não dá para ver. Agora vamos entrar aqui. Nessa outra estradinha. Tem gente lá em cima da pedra. Pessoal voltando aí. Olha só que beleza. Que show. Essas imagens aí. Que vocês estão vendo. Aqui da pedra furada. Aqui em Venturosa. Bom demais. Voltar aqui. A esse lugar. Nessa viagem de moto. E mais uma aventura. Alguns amigos motociclistas. Passaram aí. Tem várias pessoas lá em cima da pedra. E vocês vão ver a trilha. Que é até chegar lá na pedra. Quero mandar um abraço ao amigo Clóvis. Que já veio aqui uma vez. Nosso amigo Clóvis da CBX 250 lá de São João. É imensa essa pedra. É imensa essa pedra viu. Parece que o pessoal está fazendo um rapel lá em cima. Olha só. Um monte de gente vai em cima. Linda demais meus amigos. Estamos chegando aqui num restaurante. Bastante gente aqui. Bastante carro. Esse é o restaurante. Aqui do Parque da Pedra Furada. Vamos procurar um lugar para a gente deixar as motos. Peço a vocês que deixe o like nesse vídeo e comente. Aguarde os próximos vídeos aqui da Pedra Furada. Forte abraço.